Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 94 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca e Decã. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 94. Observe a sequência a seguir. x, x mais y, 2x mais y e 2x mais 2y. A recência indica que a sequência é infinita, então ela vai continuar. Sabendo que a diferença entre o sétimo e o décimo termo dessa sequência é 27, e que o vigésimo quinto termo equivale a 211, então x mais y é... A primeira coisa que eu vou fazer na sequência é escrever a sequência em coluna para a gente entender aqui o que está acontecendo. Então, o primeiro termo da sequência é o x. O segundo termo, x mais y. Terceiro termo, eu vou ter aqui 2x mais y. O quarto termo, 2x mais 2y. Quinto termo, nós temos aqui, teríamos, no caso, 3x mais 2y. Como é que você sabe que o quinto termo vai ser 3x mais 2y? Por causa que nós temos aqui o seguinte, vamos analisar certinho a nossa sequência. A nossa sequência começa aqui com o x. Então, nos dois primeiros termos, ele mantém o x. Quando vai para o terceiro e para o quarto, ele dobra, vai para 2x e 2x. E a partir do segundo é que começa a ter o y. Mantenha os dois, depois ele está dobrando. Então, se a gente seguir aqui na sequência, a gente consegue escrever mais termos. Esse aqui seria o quinto. O sexto termo seria 3x mais 3y. Aí iríamos aqui para o sétimo. O sétimo já seria aqui 4x mais 3y. O oitavo, 4x, novamente. 4x mais 4y. O nono, 5x mais 4y. E o décimo aqui seria 5x mais 5y. Daqui a gente consegue visualizar o seguinte. Quando os termos são ímpares, vou pegar aqui só termos ímpares para a gente entender aqui como é que está funcionando a nossa sequência. Deixa eu apagar aqui essa amarelinha. O primeiro termo é o x. O terceiro termo, 2x mais y. Quinto termo, 3x mais 2y. Sétimo termo, 4x mais 3y. Nono termo, 9x mais 4y. Note que a gente já consegue ver também uma relação entre esses termos. Agora ficou fácil de visualizar. Olha só. 3 seria aqui. O 1 seria o coeficiente do x. O 3 seria a soma dos coeficientes aqui do x, que é o 2, com o do y, que é 1. Aí aqui o quinto termo, 3x mais 2. O sétimo, 4x mais 3. O nono, 5x mais 4. Por que eu fiz assim? Porque ele me deu aqui o vigésimo quinto termo. O vigésimo quinto termo equivale a 211. Quem é o vigésimo quinto termo? Seria 13x mais 12y. Para ter 13 com 12, igual a 25. Isso aqui é igual a 211. Então, ele me deu esse termo. Outra coisa que ele me deu foi a diferença entre os termos. O décimo menos o sétimo termo corresponde a 27. Então, eu vou pegar aqui o décimo termo, que é o 5x mais 5y. 5x mais 5y. E vou subtrair do sétimo. Como o sétimo tem dois fatores, a gente coloca dentro do parênteses. Fica 4x mais 3y. Isso aqui é igual a 27. Quando a gente tira do parênteses, os dois ficam negativos. Então, isso aqui vai ficar menos 4x menos 3y. E agora a gente consegue fazer essa relação. 5 menos 4 dá 1, dá x no caso. 5x, 5y menos 3y, 2y. Isso aqui é igual a 27. Agora, eu tenho duas equações. Eu tenho aqui duas equações. Eu tenho essa daqui. E eu tenho essa. E duas variáveis. Aí, eu vou montar um sistema e vou encontrar o valor de x e o valor de y. Para a gente poder somar. Então, aqui nesse caso, eu vou apagar aqui a sequência. E a partir daqui, a gente vai usar essas duas relações. para poder determinar o valor de x e de y. Então, eu vou colocá-las aqui. Nós temos que 3x mais 12y é igual a 211. E temos que x mais 2y é igual a 27. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Como aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 2, eu vou multiplicar esse 2 por 6. Só que se eu multiplicar esse 2 por 6, eu tenho que multiplicar toda a equação. Então, a minha equação passa a ser 6x, 12y e 6 vezes 27. 27 vezes 6, 6 vezes 7, 42. 2 vai a 4, 6 vezes 2, 12. Com mais 4, 16. Então, nós vamos ter aqui 162. Eu peguei a equação e multipliquei toda a equação por 6. Agora, eu vou subtrair essas duas equações. 13x menos 6x, 7x. 12 menos 12 dá zero. Justamente o fator que eu fiz ficar 12 aqui para poder eliminar. E 211 menos 162 vai dar 49. Logo, meu x vai ser 49 sobre 7, que é igual a 7. Encontrei o valor de x. Agora, eu posso substituir em qualquer uma das duas para resolver o problema. O valor de y, eu vou estar encontrando aqui com a mais simples, né? No caso, vou pegar a equação mais simples. 7 mais 2y igual a 27. 2y igual a 27 menos 7. Y vai ser igual a 20 sobre 2, que é igual a 10. Agora, eu vou somar x mais y. x mais y vai ficar 7 mais 10, que é igual a 17. Alternativa correta da questão. Letra B. Caso você não tenha ainda esse material e queira adquirir, o link está aí na descrição do vídeo. Lembrando que você adquirindo esse material, você tanto se ajuda, porque você não vai precisar ficar procurando as questões, ou copiando, pausando o vídeo para copiar, quanto ajuda o professor a manter o projeto. Eu vejo você na resolução da questão 95. Sim.